Vídeo novo se iniciando, você que não me conhece, meu nome é Toguro, você que não conhece esse Celta Esse é o Celta da minha mãe, Celta que minha mãe me levava pra escola, me levava pra eu comprar lanche Mano, me levava pra todos os lugares, me levava pro aeroporto Celta que minha mãe pegou esse carro zero, parcelou em 70 mil vezes, quitou e tá junto com a gente aí Celta que eu já ia comprar dela agora recentemente, eu ia dar um Onix pra ela, que ela queria o sonho dela Porque esse carro não tem ar-condicionado, já tava velho, já tava enjoado, já tava com os bancos tudo zoado Olha como ele tá agora, é um Celta Turbo, Aro 17, Celta rebaixadinha, Celta de malandro Celta no, olha que a Autosuper fez com a gente, olha esse banco de couro, mano Autosuper é um canal no YouTube que tá junto com a gente aí, ajudou a modelar o Celta Celta original, os caras queriam trocar o volante da véia, não, não vai trocar o volante da véia Eu tinha ficado chateado com eles que eles tinham trocado o banco do meu carro Estou extremamente feliz, peço desculpa pra vocês, peço desculpas pra Autosuper Que ficou foda esse carro, velho, muito foda, motherfucker foda Só que eu vou ter que pedir desculpas de novo, mano, vou deixar ele só o cano Como assim só o cano, Togo? Acabou de pegar o carro Peguei o carro, mas eu senti, quero ver o barulho dele só o cano Quero sentir o barulho dele só o cano Eu vou mostrar pra vocês como tá o barulho dele atualmente, tá um barulho bem fraquinho Eu quero deixar ele só o cano Uma vez eu cheguei com golzinho turbo em casa Com ele originalzinho, né, pá Minha mãe, pô, o barulho dele é bonito Quando eu tirei o escapamento, deixei o gol só o cano, mano Vai acordar os vizinhos, vai, mano Minha mãe pesou na mente, saiu até com vassoura pra mim Vou ver se eu tenho esse vídeo aí Vai acordar os vizinhos, vai dar, pô, mano Minha mãe pesou na mente, provavelmente não vai pesar na mente Que eu vou deixar o carro só o cano Depois, obviamente, parceiro, nosso ruidão Volta com ele se eu não gostar do barulho Escapamento é fácil Não me critiquem Fideliza no like se você tem um Celtinha Tamo junto Celta da mamãe Toguro Celta mais Améria Celta pesado, cara da minha mãe, velho Tamo junto, Fideliza e acompanhe Ó, esse é o barulho dele original, galera Não dá pra ver muito Ele não espirra muito, né Ele é um carro 1.0 Ah, ele tá baixinho, né Mas você vê que o barulho dele é meio que original, né É um carro 1.0 turbo Um kit básico aí Então ele não tá tão forte Mas esse é o barulhão dele Meio que tá até parece original, velho Tô falando a real, né Falou, tô menosprezando Não, tô menosprezando, ó Dá pra ver o barulho? Tem um barulhinho forte Porque ele tá com o escapamento Mas o escapamento dele Não tem abafador, né Não sei se dá pra ouvir direito Pegamos aqui no ruidão escapamento Só o barulhão dele Só o cano, pai Deixar lá na frente Dá pra deixar só o cano aí, ó Aparece o escapamento dos caras aí, ó Fizeram um trampo aí Certo Dá pra arrancar ele não De aí mesmo? Tem que arrancar aqui, ó Não dá pra arrancar lá não? Não, por causa da sonda A sonda tá no cano Antes do... O que que é a sonda? A sonda é a que faz a leitura Pra fazer a injeção Será que vai dar barulho bom aqui? Vai dar barulho Vai aumentar E não dá pra pôr sonda mais pra lá não, né Vai ter que soltar Tirar tudo do coletor fora Só que ele vai ficar próximo do... Onde se pinta muito Você quer arrancar aonde? Era melhor eu andar aqui, ó Depois você tem o suporte pra segurar ele E depois se quiser pôr de novo, tranquilo? Sonda de novo Bora, pode arrancar isso aí Quer rápido? Tanto tem Passa agora E aí, pai? Mudou o barulho alguma coisa? Pouca coisa Vem lá com um basquete Dá pra me dar ligado aí? Mudou nada Deixa eu ir aqui embaixo, peraí Mudou a suspensão nova aí, ó Só tirou isso aqui, pai? Só escotou, vai vir? Só esse pedaço aí e mais um teco Pô, cara, quase só trocou Fiquei quebrado, velho Tirou o cotoquinho Pega a foto de capa já, um cotoquinho e o carro Só tirou isso Depois não atrapalhou nada Se não a galera falou Pô, vai isolar o carro, bababá Só pôr de novo, rapidão Só pôr de volta Rapidinho, nós resolvemos Vídeozão, barulhão, já viram aí? Fideliza no like, fideliza no comentário Se vocês querem mais modificação Ou não, né? O carro já tá... O que vocês acham? Bancão de cúmula Bora Bora